Bom, bom dia para todos. Esse é um vidinho do meu micro serviço. Esse serviço é do Dr. Rodrigo. Eu trabalhei numa faixa de 40 dias de serviço. Nós vamos entrar por dentro da casa agora. A casa do cara é show de bola. Essa é a lavanderia. Temos a escadaria. Essa casa deu muito trabalho para mim. Não foi fácil acabar ela não. Essa é a sala de visita. A sala não sei do que ali. Essa é a cozinha. Da cozinha. Tem a churrasqueira. Olha, o homem é patrão demais. Casa da piscina. Esse vidinho eu estou fazendo por causa da pintura, cara. Se precisar, só ligar. A escadaria. Aqui. Essa casa está avaliada em 2 milhões de reais. Ela é no Alphaville. Eu estou fazendo essa gravação por meio de serviço meu. E aí. O que é? JESUS? E aí? O que é? Cher face? 保qustro, vou te levar". O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau. E é isso aí, cara. Mais um serviço entregado com sucesso. Esperamos vir mais o próximo. E é isso aí. Tamo aí. Beleza? Valeu, hein.